Olá meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu tô aqui na 25 de março e eu vou lá na Sousa Bijoux que eu quero gravar pra vocês algumas coisinhas que eu não consegui comprar no primeiro dia e hoje parece que não tem muito movimento então, bora lá eu tô amando a 25 só que precisa ter muito dinheiro pra comprar vou mostrar pra vocês alguns produtinhos gente, olha isso bora ver o preço 9,10 centavos olha esses daqui da Real Love 7,80 tem esse também da Real Love tem da Card tem esses daqui da Playboy 3 reais esse daqui eu já comprei, eu levei tá 10 reais mas vem 3 pares de cílios esse também eu já comprei é muito bom tem a esponjinha tem essa daqui da Playboy tem da Playboy 5,90 tem a da Macrylan que tá 6,30 tem os lenços tirar maquiagem esse é da Lusance da Bella Femme eu já ouvi dizer que é muito bom eu uso da Ruby Rose que só tem um aqui que tá de eu acho que tá 5 e pouco olha isso tem as esponjinhas pequenininhas da Playboy olha são bem macias ainda não tinha visto 6 reais tem esse conjuntinho aqui também ó aqui é as paletinhas da Ruby Rose olha essa daqui de corretivo essas paletinhas aqui de sombra que são lindas tem essas aqui aqui em cima também ó elas estão de 12 reais olha tem uns pincéis Prime tem um iluminador aqui da Ruby Rose eu tenho esse daqui também eu tenho esse aqui tem esse novo trio de Bluys eu acho que tá 6,60 mini kit que tem os pincéis da Macrylan e os novos pincéis da Ruby Rose olha que coisa linda aí eu já vou levar até isso aqui olha que lindo tem da Tracta olha aqui os novos juros da Tracta os corretivo o corretivo tá de 15,70 tem esse iluminador eu acho que é um iluminador é iluminador e contorno é bronze na verdade da Ruby Rose olha isso gente tô apaixonada por esses novos pincéis da Ruby Rose aqui tem o lápis olha esse coisa de glitter está de 7 reais tem a nova paletinha da Tango olha isso deixa eu ver quanto tá 12,60 a nova paletinha da Tango tem essa paleta de iluminador da Luizance que todos os blogueiros estão falando de 6 iluminadores também tem o pó da Fenza tem os batons da Fenza olha esses olha esses colares bora ver quanto tá gente lindo cadê o preço 4 e pouco lindo 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 olha o iluminador da Fenza também da Miss Lali tá de quanto bora ver aqui não tem preço ah tá também não tem preço olha aqui tem esse de gloss que é da deixa eu ver qual é essa marca não sei só tá escrito aqui iluminador de luminoso tem essa lágrima de unicórnio tem esse daqui que é o diluidor de base tem também aqui tem a lágrima de unicórnio em aqui ó bora ver aqui olha pra nova paletinha da Luizance essa daqui é das cores marrom olha que lindas tem essa paleta de iluminador da Luizance tem esses pincéis novos da Playboy tem esse também daqui da Playboy olha que lindo tem esses batons aqui que qual é a marca da Luizance Luizance 4 Luizance tem esse de gloss também da Maxi Love olha esse especial da Real Love R$22 esse kit aqui tem esses daqui ó da Real Love eu gosto dos pincéis das Real Love eu acho que é muito bom olha esses pincéis de esfumar são bem gordinhos olha esse pequenininho aqui pra esfumar o conca aqui tem o iluminador da Verítica tem esse daqui tem esse aqui o pigmento da Record tem também o pó que tá aqui o pó tá R$3,10 esse aqui é o iluminador da Luizance que tem esse quarteiro também da Luizance esse aqui é pincéis ó esse aqui são pincéis da Leve Vag que eu comprei pelo site aqui tá R$28 o mesmo preço que eu comprei pelo site tá muito barato esse daqui é aquele que a gente faz o Cruz Cruz tá de R$8 aqui também tem a Pruma ela tá R$20 pouco eu acho tem a toalha de tirar maquiagem aqui tem mais esponjinha da Mahave eu comprei esse daqui esse aqui é o pó translúcido bronze eu comprei tem o blush tem esse iluminador aqui da Mahave também tá de R$4 e pouco ó os corretivos gente da Mahave eu comprei também ele tá de R$6,80 tem os batons tem a base também da Bruna Tavares que tá de a base tá deixa eu ver o preço R$32 tem o gloss da Bruna é o vermelho e o color tem o iluminador também que é em gotas e tem os batons também que tá de R$24,50 aqui tem a base também da Vult ela tá de R$17,10 tem essa daqui também tem o blush que muita coisa tô quase pra ficar doida tem da Zamp aqui ó também não sei se eu estou falando o nome certo mas tem olha aqui o batom da Recorce tá de o batom tá de R$6,30 o brunzo tá R$5,90 olha aqui essas cores tem esses aqui que é líquido embala também eu estou aqui da frente essa é a Luciane essa bonitinha que é a minha irmã dizendo a mamãe e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vou fazer um outro vídeo mostrando tudo que eu comprei e um beijo pra vocês e tchau 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 tchau